Ah, eu tava na loja, tirando um cochilo e me chega do nada, o danado do menino Fala sabido, você é inoxidável, tu tem para vender, as pilha recarregável Porque lá em casa, situação complicada, quanto mais eu compro, mais essas pilha acaba Oxi, como assim? O que aconteceu? Comprou um Xbox, agora se arrependeu? Diabo de Xbox, eu sou do PS, mas calma cabeludo, vou dizer o que acontece Mãe separou, de pai ele foi embora, agora ela fica usando essas pilha toda hora Eu não entendia qual a necessidade, e eu já comprei todas as pilhas da cidade Nossa, que estranho, e pra que será? Esse é um mistério, para você desvendar É aí que tá, eu meio que desvendei, quando ela foi trabalhar, eu fui e desbilhotei Encontrei uma lanterna que a bicha não acende, só balança a cabeça e no fim ela se treme Eu não entendo como ela é usada, e gastando tanta pilha numa lanterna queimada Eu também não entendo, melhor é deixar pra lá, pegue logo suas pilhas e o bicho de carregar Valeu nerd, muito obrigada mesmo, agora vou ver Se ela me dá sossego, vai dar sossego sim Vai ficar é animada, pois a lanterna queimada vai tá sempre carregada Hehehe, lanterna